Nossa, eu fiquei muito surpreso, o Lucas demonstrou o som para a mãe dele, o depoimento dela é impressionante, ouça um só. Seu caso, estou emocionadíssima, acabei de ouvir o André Bocelli, foi maravilhoso, muito obrigada, parabéns, e o seu é perfeito em som, obrigada. Segure! Porra, francamente, agora o Lucas explicando o que se passou, a música que ela gostou, essa aqui, vou deixar o link aí embaixo para vocês, não achei a gravação boa também não, mas impressionante, ter agradado tanto, acho que é por causa da música, sabe? Música 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 coloquei, né? Quando eu coloquei, meu pai tava na sala. Eu coloquei só ali naqueles 13, 15% pra entrar as três faixas, né? Médios, graves e agudos. Aí meu pai, não tem Danubio Azul, não. Aí eu cacei o Danubio Azul, em alta definição, com orquestra filarmônica, a porra toda. Bicho, ele fez, caralho, que som da porra. Eu falei, pois é, meu filho, seu Carlos. Aí, mãe ouvindo, poxa, desse nível, do jeito que tá, e ela embarcou na experiência, né? Aí ela pediu, Andréa Bocciani, aí eu peguei esse link dessa música que eu te mandei, né? Que é a música, acho que é uma das mais famosas dele, justamente com todo o arranjo. Fiz a regulagem no tal, né? E coloquei ela posicionada exatamente no mesmo lugar quando eu dei o grito. Falei, caralho, que som da porra. E aí, mano, bicho, ela sentou, eu falei, você só sente aqui e fecha seus olhos. Aí eu dobrei, né? Pra o som ficar bem alto, pra ela sentir mesmo a presença, por grave bater, ela sentindo o coração, né? Do, dos trompetes e etc. Cara, quando ela abriu o olho, você, porra, porque eu não gravei, cara? Era pra eu ter gravado e falado, pra você não publicar. Você tem que ver o sorriso dela, cara. Ali, você é que ela queria morder a orelha, sabe? Assim, e a lágrima, o olho enchendo de água, aí o olho, a lágrima começando a escorrer pelo canto do olho. E eu batendo na mesa, tá vendo? Tá vendo? Sinto que é som, sinto que é som. E ela lá viajando com o olho fechado. E aí levantou e, cara, eu falei, vem a cara, deu depoimento? Foi exatamente assim que acabou a música. Ela realmente estava, ela estava chorando. Foi demais, cara. Falei, não, tenho que passar isso pro meu amigo, porque com certeza ele vai ver que realmente você é foda. Você é, você se garante, cara. Você é autoridade em áudio. Boa tarde. Boa tarde.